Vamos relembrar de alguns personagens infantis? Aqueles que deveriam ser coadjuvantes, mas quase roubaram a cena? Alguns até roubaram, tipo o Dengue. Olá, bem-vindos à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje eu quero falar de ajudantes de palco dos programas infantis, de alguns deles, os programas mais conhecidos, principalmente aqueles que se destacaram tanto quanto os apresentadores, ou talvez nem tanto, mas conseguiram chamar bastante atenção. Um programa infantil dos anos 80 e 90 para ter sucesso, tinha que ter pelo menos um personagem em forma de boneco ou animal. Por exemplo, o Fofão, do Balão Mágico. O Fofão tinha toda uma história por trás do personagem, ele era um alienígena que veio do planeta Fofolândia. O meu nome é Fofão, eu vou explicar por quê. Eu nasci na Fofolândia e é por isso que eu sou diferente de você. E no começo, quando ele apareceu no Balão Mágico, não falava. Só emitia alguns sons e a Simoni ficava responsável por traduzir o que ele falava. Depois ele aprendeu a falar. Mas atrapalhava tudo. Ele trocava algumas sílabas. E aí, quando acabou o Balão Mágico, ele teve o seu próprio programa. Aliás, eu até já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. E na Globo, ao sair do... ao sair, né, o Fofão lá da grade, entrou a Xuxa com todo o seu exército de soldadinhas e soldadinhos. Bom, na verdade, a guarda da rainha foi aumentando gradativamente. Começou só com duas meninas. Além da Paquita e da Chiquita, tinha outros personagens que interagiam com ela. Os mais famosos foram o Dengue e o Praga, mas tinham outros também. Havia um quadro de sorteio no programa que era feito em um cenário à parte. E lá tinha a companhia... a Xuxa não tinha a companhia do Moderninho, do Frentinha e do Xuxo. Que eram três bonecos fantoches. E o mais popular deles era o Moderninho, criado e interpretado por Reinaldo Weisman. O cara que cuidava da cenografia, das artes visuais em geral, dos impressos, pelo menos, né, dos produtos da Xuxa. Em 1987, estreou o Show Maravilha, que tinha muitos personagens também. Tinha o Paulinho, que era o maquinista do trem da Mara, com quem ela se casou depois. Tinha as borboletas, as gatas, o palhaço, o tiragosto e o Show Crível, que era um boneco, um fantoche também. E o mais legal, pelo menos pra mim, o Banana. Aliás, tem que comentar uma coisa. É uma bobeira. Mesmo escutando o nome do Banana, eu tinha até uma música, né, chamada Super Banana. As vezes eu ficava em dúvida, se era um Banana, uma Banana ou uma espiga de milho? Bom, foi uma pena que esses personagens não chegaram até o final do programa, como o Deng e o Praga, no Show da Xuxa. Nem o trem, que era muito legal. Em um determinado momento, ficou só a porta da estação e o trem desapareceu. Enquanto a Eliana esteve no SBT, ela contava com a companhia do Flitz, do Melocoton. Quando ela mudou pra Record, criaram um programa bem parecido com o Bom Dia e Companhia. Inclusive, os personagens iam lá pela mesma linha. Ela teve a companhia do Nhoque, que era uma nova versão do Melocoton. Tinha o Bebê Alegria no lugar do Flitz e do Chiquinho. Mas o Chiquinho não era boneco. Em seu lugar, no SBT, ficou a Jaqueline Petkovic, que herdou o programa, o cenário e os personagens da Eliana. Mas depois as coisas foram ficando mais a cara dela, mais a sua identidade. E ela passou a ter companhia de alguns bonecos diferentes. Teve o alienígena, o peixe e os pássaros. E foram, talvez, os últimos bonecos de um programa infantil na TV aberta. Assim como o Fofão, alguns desses personagens ganharam vida própria. Teve boneco do Melocoton, por exemplo, e até um CD. E outro personagem que virou brinquedo e gravou um álbum musical foi o Dengue. Conta-lhe uma coisa, Dengue. Você gravou um disco, Dengue. Pois é, gravei um disco. Não foi pela Cicadinha, você não foi nada, foi por onde? Como? Como que eu não fiz? Pela Sony? Pela Sony Music. Meu Deus, Dengue. Você é a primeira a saber. Dengue. Mas Dengue me convidaram, falaram assim, Dengue, quer fazer um disco? Eu falei, olha, eu não sou cantor. Não, a gente ensina você a cantar. Eu falei, tá bom, tá bom fazer um disco. Aí fizemos com bastante amor, com bastante carinho. Fui para a Argentina, gravei em espanhol. Rotei para o Brasil, cloro. Aqui no Brasil gravei em português. Então eu acho que tá o direitinho, tá bom. Um dos personagens, aliás, mais controversos do universo infantil. Então vamos finalmente falar sobre o Dengue. Ou melhor, vamos ver o que o Dengue falou depois que saiu do Show da Xuxa. Segundo o Regnaldo Weissmann, em seu canal no YouTube, a fantasia do Dengue foi criada pensando em seu intérprete, o Roberto Bettini, que era magro e alto. Essa é uma das razões do personagem ter um monte de braços. Mas no começo o nome dele era Muri Sokka, como aparecia na vineta do Show da Xuxa. No entanto, as crianças começaram a chamar de Dengue porque ele se parecia com o mosquito da Dengue. Roberto Bettini esteve presente em todos os anos do Show da Xuxa, no Brasil, e atuou também no programa que era gravado na Argentina. Depois disso ele revelou que foi convidado para atuar como chuchu cão, mas não gostou da experiência, pois a fantasia era muito quente e tinha cheiro de cola. Ele chegou a vestir, chegou a fazer, eu acho que uma performance, mas depois não quis mais da sequência. Roberto passou a trabalhar como produtor artístico em Rondônia, onde foi morar, fazendo grandes produções de exposições agropecuárias, e a sua empresa foi a responsável por levar vários cantores, solos e grupos também para esses eventos. Por exemplo, Michel Teló, Bruno Marrone, Jota Quest. Em uma entrevista ele disse que o CD que gravou como Dengue fez muito sucesso no exterior e ganhou até um disco de ouro. Aliás, na Argentina ele teve até mais espaço que ele tinha no Brasil. Disse que soube aproveitar bem tudo que aquele período, né, ele rendeu, ele proporcionou, mas que não sente saudades. Segundo ele, o clima nos bastidores do show da Xuxa era tranquilo, mas numa equipe grande é impossível não rolar desentendimentos, e às vezes o clima esquentava entre os paquitas e os paquitos, mas eles se acertavam rapidinho também. Então ele se via assim como um tiozão com um monte de sobrinhos ao seu redor. Inclusive a respeito de Xuxa, ele chegou a dizer que ela era uma criança grande, ou que outras pessoas também já falaram a respeito. Quando eles perguntaram se alguma vez ele se sentiu interessado por ela, se sentiu atração, alguma coisa assim, né, a sua resposta foi não. Primeiro que ela não tinha o biotipo que ele gostava, e que ela era grande só em tamanho, porque era uma criança. Era muito espontânea, natural em seu jeito de ser, ou seja, aquela sensualidade tão criticada que ela passava na TV era mais por conta dos olhos de quem via. Ele também disse que em uma ocasião ele ficou muito chateado quando foi acusado de agredir uma criança no programa. Mas, ao ficar frente a frente com o menino, descobriram que ele se machucou ao esbarrar em um dengue de brinquedo que decorava o carro no céu do cenário. Então ele ficou muito triste com isso, pediu uma retratação. Diz que seu estilo não era qualquer pessoa que conseguia aturar, mas que tinha um grande respeito por ela e que apesar da fama de ditadora, ela era muito correta, honesta e uma excepcional profissional. E não sabe o que aconteceu para que ela e Xuxa rompessem a amizade, já que uma praticamente completava a outra em termos profissionais. Roberto disse que as gravações do programa aconteciam às terças e quartas e de quinta a domingo a equipe viajava fazendo shows no Brasil inteiro e no exterior. Era uma viagem muito divertida, porém cansativa também. Ainda assim, ele revelou que nunca conseguiu comprar um apartamento no Leblon ou no Ipanema, ou seja, o que ele ganhava não dava para comprar um bom apartamento. Diz também que o Praga morreu pobre e que algumas paquitas passaram por dificuldades financeiras. Ele lamentou muito a morte do intérprete do Praga, porque foi ignorado, na verdade, pela imprensa. E nem a Xuxa chegou a comentar nada. Armando Moraes trabalhava com o palhaço Carequinha na rede de Manchete, antes de ir com a Xuxa para Globo. Ele faleceu em 2003 e deveria ter recebido, no mínimo, uma homenagem. E isso também é o que o Roberto de Virginia diz que sentiu falta. Ele só soube do ocorrido dois anos depois. E isso foi um ponto de desilusão na vida dele. Trabalhar com a Xuxa, ele possibilitou conhecer vários famosos, como a Sofia Loren, Pelé, Ayrton Senna, com quem ele conversava muito, né, entre outros artistas ao longo dos anos. E isso lhe ajudou no trabalho que passou a desenvolver depois que saiu a TV. Ou seja, ele não apenas conheceu, ele criou vínculos com os artistas. Bem, meus queridos, eu me partia isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Grande beijo. Tchau.